Conde do Forró Maltratando os Corações Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Jorei no chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito vou me enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair? Não dá mais Não dá mais Conde do Forró Maltratando os Corações Se eu enlouquecer Se eu enlouquecer Não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou Nunca me amou Desse jeito vou me enlouquecer E aceitar que eu enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais Não dá mais De coração fechado estou Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer o que eu enlouquecer Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ter o meu amor Vem se toca Vem se toca Que eu te amo Que eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te trair Eu nunca te trair Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ter o meu amor Eu nunca te traí Oh, não sei que é Eu nunca te traí Eu nunca te trair Eu nunca te trago Eu nunca te traí Eu nunca te traí Ou nunca te traim Eu nunca te traí Até o meu amor A cada dia quero mais Conde tu for Não dá mais Eu já lhe pedi pra me deixar em paz Esquece as coisas que ficaram pra trás E segue a sua vida Errei, eu já decidi Agora não posso me arrepender O meu peito chora de dizer adeus Mas vou fazer tudo pra te esquecer Eu já paguei o seu número da minha agenda Já te excluí do meu Facebook Vou tentar te esquecer, sei que vai ser difícil Mesmo sem querer, perdi o meu juízo Vê se pode, você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver chorar E agora vem, dizendo que se arrependeu Vê se pode, cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem, implorando o meu perdão Eu já paguei o seu número da minha agenda Já te excluí do meu Facebook Eu vou tentar te esquecer, sei que vai ser difícil Mesmo sem querer, perdi o meu juízo Vê se pode, você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver chorar E agora vem, dizendo que se arrependeu Vê se pode, cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem, implorando o meu coração E agora vem, implorando o meu perdão Vê se pode, cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem, implorando o meu perdão Vê se pode, cada momento lindo se tornar em vão Amo você Não posso te perder Me dá um medo Só de pensar Já sofri demais, demais Mas em teus braços encontro a paz Quero sentir sua pele Quero ouvir seu coração Eu quero estar sempre com você Me dá uma chance pra você ver Vamos fazer um recomeço Por favor acredite A gente vai passar por isso juntos Então me ajude A encontrar forças pra não desistir Eu nunca pensei que poderia ter fim E eu não quero chorar Não O amor é assim Eu não sei descrever Mas eu posso sentir Tem alguém aqui que quer te fazer feliz E pra sempre te amar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Te deixar Eu quero estar sempre com você Me dá uma chance pra você ver Vamos fazer um recomeço Vamos fazer um recomeço Por favor acredite Que a gente vai passar por isso juntos Então me ajude Então me ajude A encontrar forças pra não desistir Eu nunca pensei que poderia ter fim E eu não quero chorar Não O amor é assim Eu não sei descrever Mas eu posso sentir Tem alguém aqui que quer te fazer feliz E pra sempre te amar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Te deixar Eu nunca vou te deixar Nunca Conde do forró Me dá te amar Sabendo que já te perdi Então só ficará a chuva molhando o meu pranto E eu pensando em ti Me dá lembrar Me dá lembrar Que sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento Que sonhei pra mim Mas me dá mais Imaginar Que você vai E deixará Para trás Tua ausência Em meus braços Também me dói Também me dói Se escutar Que nem sua sombra Voltará Para brilhar Minha alma Em pedaços Me dói Te amar Assim Porque Sem ti Me sinto tão vazia É difícil pra mim Me dói Me dói Acreditar Que você Que você Está amando Outra pessoa E não vai mais Voltar E não vai mais Voltar Me dói Me dói Me dói Te amar Sabendo que já te perdi Então só ficará A chuva Molhando Meu pranto E eu Pensar em ti Me dói Lembrar Os sonhos Que eram para ti Se perderam Com cada palavra Com cada momento Que sonhei pra mim Mas me dói Mais Imaginar Que você Vai E deixará Para trás Sua ausência Em meus braços Também me dói Me suspeitar Que nem sua sombra Voltará Para brigar Minha alma Em pedaços Me dói Te amar Assim Porque Sem ti Me sinto Tão vazia Difícil Pra mim Me dói Acreditar Que Você Está Amando Outra pessoa E não vai mais Voltar Me dói Demais Se Amar Assim Por Que Sem ti Me sinto Tão vazia Difícil Pra mim Me dói Acreditar Que Você Está Amando Outra pessoa E não vai mais Voltar E não vai mais Voltar Conte do forró Não vai mais voltar Conte do forró Maltratando os corações Me diz o que aconteceu O que eu te fiz pra me tratar assim Hoje eu ouvi de um amigo meu Que você estava a sofrer Eu te olhei de canto Te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos Sei tudo pode mudar Espera o tempo Ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Porque você não me atendeu Eu te liguei Mas você não quis saber Eu me preocupo com você Não sou teu bem Mas não te quero mal Eu te olhei de canto Te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos Sei tudo pode mudar Espera o tempo Ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Eu não fiz por mal Não quis brincar Com teu sentimento Não quero brincar com teu coração Então deixa o tempo Então deixa o tempo dizer Gostar de mim Oh não 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 Era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim O meu coração não tem espaço pra amar Conde do Forró Os dias se passam e você não liga mais Acho que você já não me ama mais como antes E você se ligo, já ando com o coração Partido de tanto sofrer De tanto lembrar do nosso amor E isso dói no peito Quando aparece aqui, nunca existo Tento dizer não, mas isso não consigo Eu te amo É só você chamar Que eu vou Lembro você da casa Nos grandes vacins dos meus pais Quando eles saiam Eu já te ligava pra me amar Em pouco tempo Minha roupa já estava de lado Em 15 minutos Eu já estava presa a você E isso dói no peito Acerto Quando aparece aqui, nunca existo Tento dizer não, mas isso não consigo Eu te amo É só você chamar Que eu vou Te abraçar e te beijar Nunca mentir Como se fosse a primeira vez Quando a gente te ama Ainda te amo Ainda te amo Conte do forró Conte do forró Maltratando os corações Me diz aí Como é que o nosso lance vai ficar Se acabou sem nem começar Eu estou perturbada sem você Por você Por você Por você Parei de beber Parei de farrear Larguei as amizades Por sua casa Saídinhas, secadinhas E agora Mas que surpresa Até que de você Eu não esperava mais nada Ai meu Deus do céu Que mancada Você Só me enganou O copo tá cheio E o bar fechando E eu aqui sozinha Faz a hora vegetando Pensando em você Chegar de madrugada Desorientada Chorando, sofrendo Aqui dentro do carro Procurando Procurando Iê, 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 iê Conde do forró Maltratando os corações Mas que surpresa Até que de você Eu não esperava mais nada Ai meu Deus do céu Que mancada Você Só me enganou No copo No copo tá cheio E o bar fechando E eu aqui sozinha Faz a hora vegetando Pensando em você Iê, 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 iê Chegar de madrugada Semogado Desorientada Desorientada New Trust O copo tá cheio QueANQUI Dentro do carro Tô procurando Você Iê, 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 iê O copo tá cheio E o bar fechando E eu aqui sozinha Faz a hora vegetando Pensando em você Você, iê, iê, iê Chegar de madrugada ou desorientada Chorando, sofrendo aqui dentro do carro Procurando você, iê, 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 iê